Olha que barbaridade, eu mando o Mano embora, tá, beleza, o que tá certo de mandar embora porque não fez um ótimo trabalho e não fez mesmo, nem no Palmeiras nem no Corinthians, aí o Mano manda contratar o treinador do Curitiba, o Kozlovski, Luiz Kozlovski, eu acho que é o nome dele, aí o Corinthians coloca ele pra ver no jogo contra o Santos, tá, beleza, aí perde o jogo, aí o cara fala assim, olha, o time tem que pensar pra não cair, que ele tava com o treinador antigo, que ele é auxiliar do cara, aí eu mando o cara embora hoje, mas por que que não deixou o Danilo, o Mauro, o Chicão, outras pessoas tomarem conta no jogo do Santos se vocês não confiavam no cara, pô, mas que loucura é essa, velho, isso é o fim do mundo.